Música Um certo dia Jesus caminhava Dia atrás tendo a grande multidão E muitos deles que ali estavam Não aceitaram a santa salvação A multidão a Deus glorificava E os fariseu ficaram perturbados Porque o Espírito de Deus Sobre Jesus estava derramados O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito Que somos filhos de Deus O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito Que somos filhos de Deus O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito Que somos filhos de Deus O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito Que somos filhos de Deus Nos diz a Bíblia no profeta Joel Capítulo 2 está registrado Ele escreveu Ele escreveu sobre o Espírito de Deus Que o Espírito de Deus O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito Que somos filhos de Deus Que somos filhos de Deus O mesmo Espírito testifica com nosso Espírito Que somos filhos de Deus